Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam bem. Para quem não me conhece ainda, me chamo Suelen, então já seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Aqui é o nosso cantinho. O passo a passo de hoje é esse lacinho aqui muito fofo. Deixa eu ver quanto que ele mede, que a Su não viu antes. Mas é um lacinho que mede aí cerca de 8 centímetros, tá bom? Aproximadamente. Então dá tranquilo para a gente trabalhar parzinho, dá para trabalhar na faixinha também de bebê, para quem quiser. Claro que aqui a Su está trabalhando com estampa escolar, tá? Mas na faixinha vocês podem estar substituindo a estampa pela fita de sua preferência, tá bom? Estou trabalhando com as fitas estampadas da Sandin e com a pespontada da Sinimbu, tá? Que é essa daqui, ó, a jeans da Sinimbu. Aqui a Su trabalhou com todas as fitas da Sandin. A fita lisa, a fita do meio aqui, que é a pespontada, tá vendo? E é isso aí. Vamos lá para o nosso passo a passo. Para fazer esse lacinho, nós vamos precisar da fita número 9, que é a fita de 38 milímetros, ó. Ou 4 centímetros, tá bom? 2 pedacinhos com 9 centímetros, 2 pedacinhos com 7 centímetros, e vamos precisar de 4 pedacinhos da fita número 5, que é a fita de 22 milímetros, ó. 4 pedacinhos com 10 centímetros, tá bom? Todos os materiais vão constar na descrição do vídeo. Biquinho de pato de 5 centímetros e meio é um lacinho super simples e super fácil de fazer. Eu vou começar pegando aqui, ó, o meu pedacinho com 9 centímetros, vou dobrar ele ao meio, tá? E já vou deixar ele seladinho aqui, ó, para facilitar a minha vida, tá? Eu venho aqui, ó, e deixo ele assim seladinho, que daí ele não abre, tá vendo? Esses dois pedacinhos aqui, ó, com 10 centímetros, um eu vou dobrar para a minha direita. Então, eu pego essa pontinha aqui, ó, e viro ela para a direita, tá vendo? Para frente, não é para trás, ó, para frente e para a direita. Em seguida, eu viro para baixo, ó, formamos aqui o teto de uma casinha, tá vendo? Ó, e ele vai ficar com a abertura virada para a esquerda, tá vendo? Ele fica com essa abertura aqui. Essa abertura, nós vamos encaixar essa fitinha aqui, até chegar ao centro. Su, qual centro aqui, ó, o centro dessa fita aqui, tá vendo? Ó, nós vamos trazer até o centro. Aqui vai entrar o alfinetinho, ó, para segurar tudo e ajudar a gente, tá? Agora, o outro pedacinho, esse nós viramos para a direita, certo? Esse aqui, ó, nós vamos virar para a esquerda. Virei para frente e para a esquerda e agora eu vou virar para baixo, ó. Quando eu viro para baixo, esse fica com a abertura virada para a direita, tá vendo? Então, eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa, olha. Eu encaixo ele até o centro da fita, ó, o centro dessa fitinha vermelha, tá vendo? Até o meio dela, ó. Vou vir aqui com o nosso alfinetinho e vou segurar tudo. Olha como que tá ficando o nosso lacinho. O pedacinho menor, que é o pedacinho de 7 centímetros, vou virar assim, ó, e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou selar aqui, só para ele não ficar abrindo na hora de fazer o alinhavo. Selei o meu pedacinho, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar ele por cima, bem no centro, tá vendo? Eu coloco ele bem centralizado, deixando o mesmo espaço para cá e o mesmo espaço para cá. Então, ele fica bem centralizado. Vou vir aqui com o meu alfinete, ó, e vou segurar tudo, tá vendo? Metade do nosso lacinho já está pronto. Aqui atrás, ele fica abertinho, ó, tá vendo? Na hora que a gente alinhava e puxa o franzido, ele se abre e fica bem feio, perde o formato. Então, o que que a Su faz antes de alinhavar, ó? Eu venho aqui, passo um pouquinho de cola quente, ó, só para segurar essa fita aqui, tá vendo? A mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó. Não precisa ser muita quantidade, só para ele ficar assim. Metade do meu lacinho já está pronto, tá? E eu vou fazer aqui agora a outra metade. Dobro ao meio. Selo. É a mesma forma de fazer, tá? Então, a Su vai fazer um pouquinho mais rápido. Porque vocês já pegaram ali na primeira parte, tá? Então, essa aqui é só uma repetição. É a mesma coisa. Esse aqui eu viro para o lado oposto. O outro eu virei para a direita, esse eu virei para a esquerda. Vou encaixar aqui até a metade da fita. Vou pegar um alfinetinho. E vou segurar tudo. Vou pegar aqui a minha fita com 7 centímetros. Vou selar. E vou encaixar ela aqui na parte de cima. Quando a fita tem estampa... Opa! Deixa eu botar assim que vai ficar melhor. Quando a fita tem estampa, como é o caso da minha, vocês precisam cuidar para que os desenhos, principalmente da fita de cima, que eles não fiquem de cabeça para baixo, tá? Ó. Então, aqui, ó. Tá aqui os desenhozinhos. Aqui o meu castelinho ficou de cabeça para baixo. Mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Porque as estampinhas de cima estão bem bonitinhas. Então, não tem problema. Vamos lá fazer o nosso alinhavo. A Su vai marcar na canetinha. Não marquem com a caneta de vocês, porque a canetinha da Su é uma caneta fantasma. Então, ela não vai estragar a minha fita, tá? Depois ela vai apagar com o calor do isqueiro. Essa caneta é uma caneta para costureiras, tá? Para elas riscarem no tecido e apaga depois com o ferro. Vocês encontram para comprar lá na Roma Aviamentos. Eu vou deixar o contato para vocês na descrição. Tá? Então, aqui vocês podem perceber que a gente vai fazer um alinhavo de oito pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Então, antes do centro, quatro pontinhos. Depois do centro, mais quatro. Então, são quatro pontinhos para cada lado. Cuidem, meninas, para que o espaço entre os pontos fiquem bem parecidos, tá? Então, claro, aqui tem um espacinho maior e aqui também. Mas, aqui dentro, os espacinhos têm que ficar o mais próximos possíveis, tá? Vai ser isso que vai deixar o nosso laço bonitinho. A agulha vai entrar por cima. Então, eu entro aqui, ó. Um, volto com ela aqui, ó, por baixo. Dois, três. Eu pego todas as fitas, tá vendo? Aqui atrás eu prendo essa partezinha aqui, ó. Três, quatro. Dei quatro pontinhos. Aqui a mesma coisa, ó. Um, dois. Eu pego, prendo aqui também, ó. Pra não deixar solto, tá vendo, ó. Ó, dois. Três. E aqui fora, ó. Quatro. Vou remover aqui, ó. Meu alfinete. Vou remover esse alfinete. Opa. E vou remover aqui, ó. A minha presilinha. Tá vendo? Então, eu posso vir aqui. E puxar o meu franzido, ó. Eu vou ajudando aqui, ó. Com o meu dedo. A dar o formato para o lacinho. O formato que eu quero, tá bom? Vem aqui atrás. Ele vai ficar assim, ó. Meninas. Vou passar de novo. A minha agulha lá pro outro lado. Que aqui a gente tem bastante quantidade de fita. Pra ficar bem firme o meu alinhavo aqui, tá? E vou dar um nozinho aqui, ó. Pela parte de trás. Posso cortar. E virar aqui, ó. O meu lacinho. Tá vendo? Ele vai ficar assim, ó. Aqui a gente tem a metade pronta. Eu vou fazer com vocês a outra metade. E depois a gente vai fazer a união. Vamos fazer a união e finalizar. Ó. Um. Dois. Opa. Dois. Três. E quatro. Um. Opa. Peguei tudo aqui. Dois. Três. E quatro. Posso remover meu alfinete. E a presilha. Deixa eu ver o que que aqui embolou. Ó. Posso puxar o meu franzido. Opa. Ah. Aqui, ó. Meninas. Olha o que é que aconteceu, ó. A sua esqueceu de passar a colinha aqui. Ele tá querendo abrir. Tá bom? Então, eu já vou vir aqui. Vou passar aqui a minha colinha. Pra ele não abrir quando eu puxar o franzido. Tá? Deixar aqui bem retinho. E agora sim eu vou puxar aqui, ó. O franzido do lacinho, tá? Como a gente tem um excesso de fita aqui, na hora de puxar ele fica um pouquinho difícil, tá? Mas aí, vocês ajudem, ó, com o dedinho aqui, tá? Vou fazer como eu fiz no outro meu arremate pela parte de trás. Olha, meninas. A outra metade do lacinho ficou pronta. Vou encapar aqui o meu biquinho de pato rapidinho. E vamos finalizar o nosso lacinho. A sua encapa o biquinho de pato com a pistola mesmo, tá? Então, pra quem sempre pergunta, eu encapo com a pistolinha e a colinha quente. Biquinho de pato encapado. Vou fazer a união do lacinho e finalizar ele com a fitinha do meio. E aqui a gente tem que tomar cuidado, ó, tá vendo? Ó, sempre eu gosto de colocar o biquinho de pato pro lado direito, tá? Porque a maioria das mamães são destras. Então, eu sempre ponho pro lado direito. Então, nessa hora, a gente cuida pra estampa ficar viradinha pra cima, tá bom? E agora, meninas, tá pronto aqui o nosso lacinho. A sua vai só fazer o acabamento com a fitinha aqui no meio. Sempre lembrar de selar a fita pra ela não desfiar, tá bom? É um lacinho super econômico. Aqui, a sua não colocou base nem nada. Foi só o lacinho bem simplesinho mesmo. Então, é um parzinho pra gente vender bem baratinho, tá? E ganhar dinheiro. Fica aí um parzinho bem divertido, bem colorido. Principalmente com as fitas pespontadas. E essas estampinhas aí que estão bem, bem legais, né? Essas estampas desse ano de escolares. Eu gostei bastante. Achei bem coloridinho. Com esse fundo branco ficou bem legal, meninas. Bem legal mesmo. Olha aí o nosso lacinho pronto. Então, é isso. Esse foi o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!